Não tenho um tom, não tenho palavras Não tenho um acorde que me socou agora Tudo foi embora, só tenho você Havia um silêncio que mostrou os meus vícios Me agarro contigo, vem e socorra agora Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora E essa não é mais uma canção de amor Não, 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 não Eu canto pra ti, sei onde estou Olhando pra mim, posso saber que nada sou Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer Não tenho um tom, não tenho palavras Não tenho um acorde que me socou agora Tudo foi embora, só tenho você Havia um silêncio que mostrou os meus vícios Me agarro contigo, vem e socorra agora Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora E essa não é mais uma canção de amor Não, 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 não Eu canto pra ti, sei onde estou Olhando pra mim posso saber que nada sou Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer Olhando pra mim posso saber que nada posso fazer Eu grito pra mim posso saber que nada sou Fala pessoal, muito fácil aqui de se inscrever no meu canal Deixa o like, inscrevam-se, ative o sininho na notificação aqui em todas Deixem-se